Olá pessoal Ada tá confirmando essa movimentação de onda 2 que ela tá desenhando então ou uma onda 4 mas na minha leitura uma onda 2 depois essa acumulação triangular ela fez uma onda um que levou para a máxima em 0.3049 aqui a gente está corrigindo uma onda 2 com fundos ascendentes topos descendentes isso aqui tá virando uma cunha que provavelmente vai se desdobrar uma onda 3 em direção a essa o centro nervoso dessa congestão que tá na memória do mercado e se confunde aqui com a linha superior da nuvem na projeção se for uma onda 4 também é uma é uma onda corretiva dentro de uma sequência ondulacional de hélio de impulsiva nós seria uma onda um que levou ela até 0.28 uma onda 2 uma onda 3 cujo topo bateu lá 03049 uma onda 4 esse triângulo aqui seria onda 4 e a onda 5 vai levar para o mesmo patamar aí ela iria acumular em ABC é para buscar a nuvem e depois desenhar uma nova figura de acumulação na projeção a nebulosidade avermelhada tá estreitando bastante o que reforça o caráter de uma onda corretiva dentro de uma sequência impulsiva ou seja isso aqui já já vai virar uma bela nebulosidade esverdeada no squeeze a gente abriu a segunda barrinha da nossa pernada impulsiva que deve acontecer com a explosão ascendente dessa cunha daqui a pouco eu volto vou fazer xrp atom avax polkadot kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco